Atenção você que faz tratamento de saúde fora do município de Rolim de Moura e precisa se deslocar através do ônibus que é oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde. O agendamento para esse transporte mudou de endereço. Esta regra entra em vigor a partir de segunda-feira, dia 15 de abril, e será realizado na Avenida Curitiba, número 4537, no novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Portanto, você que precisa de agendamento da regulação de transporte de pacientes que são levados para outros municípios, o endereço é em Rolim de Moura a partir de segunda-feira, dia 15, eu repito. É na Avenida Curitiba, número 4537, no centro da cidade, no prédio do antigo Ibama, próximo ao prédio da Energiza ou Aceron. Esta regra entra em vigor a partir de segunda-feira, dia 15 de abril. Se você quer mais detalhes, acesse hallnews.com ou rolinoticias.com.br. Rolim Notícias, oferecimento hallnews.com, informação digital, farmácia Bom Jesus, porque ser saudável é uma questão de escolha. Rolim Notícias.com, leia mais, saiba mais.